Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não temos segurança O cara não quis nem meu telefone porque é iPhone Fugiu, deixaram ele fugir Liga, ligou pra polícia Alguém liga pra polícia Gente, isso aqui é absurdo, falta de policiamento É senhoras e senhores Esse é um vídeo em que pessoas acabaram compartilhando nas redes sociais aqui do nosso Amazonas No caso, um assaltante foi linchado pela população depois de fazer um arrastão em um transporte público Isso aí na Avenida Max Teixeira Na entrada do bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus Isso é o que vem acontecendo diariamente aqui na capital Por conta da indignação da população De quem utiliza o transporte público De quem está nas ruas de Manaus diariamente Porque trabalha, porque estuda E até mesmo porque paga seu imposto E tem o direito de ir e vir Mas deixa eu dar um conselho pra você que está em casa Você assaltante, você criminoso Essa é a realidade de hoje em dia A população não quer saber se você está armado A população não quer saber se você está colocando medo O que acontece é o seguinte Se se junta dois, três, quatro, cinco, meu amigo Rapaz, o negócio fica complicado pra você Muito melhor você se entregar e ser preso Do que você cair na mão De uma população como essa Que já está revoltada E não aguenta mais a quantidade de assaltos Que vem sofrendo diariamente aqui em Manaus O pessoal está indignado Isso tudo é realidade É o reflexo da nossa legislação Da nossa falta de segurança existente aqui em Manaus Tu pensas, tu, Latrão Tu pensas que alguma dessas pessoas aí Pensou em ligar pra polícia Não pensou Ninguém passou pela cabeça em ligar pra polícia As contas foram pagas e acertadas No momento exato em que esse camarada foi pego Deixa eu dizer uma coisa O caboclo só não morreu Só não morreu Ah, morreu, meu diretor Ah, morreu Morreu Morreu, olha só Olha que situação Quer dizer que ele morreu, meu diretor, não foi? Não Eu quero saber se tem gente com pena Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu não concordo com isso Mas eu não condeno mais a população Eu não concordo que a gente possa ultrapassar os limites Porque pra mim todo mundo é ser humano Mas eu não Eu não condeno mais Quem faz esse tipo de prática Quem toma esse tipo de prática Porque isso aí mostra os sinais Mostra a indignação Mostra aquilo que a população tá sentindo Deixa eu dizer uma coisa pra você que tá em casa A Bárbara Mitoso, ela foi lá Conversou com os motoristas Com o motorista, na verdade E também com quem compõe ali O trabalho do transporte coletivo E daqui a pouco traz detalhes nessa edição do programa Na Mira de Quinta-feira Que começa agora, meu povo 10 horas e 4 minutos Volta pra cá, Gesiel Ricardinho, coloca uma música animada, por favor Porque o pessoal tem que entender Que a gente dá notícia Mas traz trabalho com alegria Informação com alegria Aê, isso Muito bom dia pra você que me assiste pelo canal 10.1 Muito bom dia pra você que me assiste pelo Facebook Desde já eu quero pedir o seguinte Vem pra cá comigo aqui, Leote Foca aqui no meu celular Que eu vou ensinar o povo a entrar na live, hein Vamos ensinar o povo a entrar na live Me aproxima aqui do meu celular Olha só Vamos lá Vou clicar no Facebook aqui, ó Cliquei no Facebook Tá certo Tá aqui o meu Facebook Vou aqui na lupinha Vou pesquisar TV em tempo Tá aqui, ó TV em tempo Coloquei na TV em tempo Automaticamente, ó Já aparece a nossa live Que já tem muita gente ligada Vou ter que baixar o volume pra não atrapalhar Durante a transmissão Vou aqui Baixei o volume Mas eu já tô atento aqui, ó Já agradeço a quem tá dentro da live Já agradeço a quem tá nos assistindo pelo Facebook E peço Compartilhe Porque nós vamos falar muito sobre esse assunto Tá certo? Sobre esse assunto que tá na sua tela O homem foi linchado Depois de cometer uma ação No esporte coletivo Na Avenida Max Teixeira Entrada da Cidade Nova Lá na Zona Norte de Manaus Volta pra cá comigo, Gesell Deixa eu falar com o povo Deixa eu dizer o seguinte Coloca aqui as nossas legendas, Ayan Porque, olha só Pra você mandar sua denúncia Pra você mandar vídeos como esse Ou foto Você pode mandar pra nosso WhatsApp Que é o 993276649 Se quiser ligar pra falar ao vivo Meter a pronta, meu amigo Liga pra cá no 33073950 Final 51 E final 52 Alô, meus amigos O Flamengo foi campeão mais uma vez Uma salva de palma, Ricardinho Nossa, o Flamengo foi campeão mais uma vez Mas deixa esse papo pra outra hora Porque tem informação aqui no Namira Vamos lá O homem é executado com nove tiros Lá no bairro do Coroado Ele estava fora do sistema prisional Há cerca de seis meses A Bárbara Mitoso tem os detalhes E abre o programa desta quinta-feira Agora na tela do Namira A vítima foi identificada como Clarim de Oliveira De 38 anos E de acordo com informações da polícia Ele estaria andando aqui pela rua Ouro Preto No bairro Coroado, zona leste da capital Quando foi perseguido por dois homens Que estavam a pé E quando chegaram bem aqui Em frente a esta igreja evangélica Esses dois homens simplesmente Dispararam nove tiros contra essa vítima Que era conhecida popularmente como Macaco Três tiros acabaram atingindo a cabeça da vítima E ele acabou morrendo aqui mesmo no local Os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam a ocorrência Ainda chegaram a encontrar junto com o Macaco Algumas porções de droga E também papelotes e uma quantia em dinheiro A delegacia especializada em homicídios e sequestros Vai investigar o caso Os suspeitos fugiram sem ser identificados E a polícia acredita que o crime pode ter algum envolvimento com o tráfico de drogas Mas a delegacia de homicídios Diz que não descarta Nenhuma linha de investigação Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você Que tá aí do outro lado A gente entende que todo mundo é ser humano E que a morte não precisa ser a saída pra isso Só que eu preciso alertar você Que isso é uma escolha sua Isso é uma escolha sua O camarada tem todas as oportunidades do mundo Não tem como você chegar pra mim hoje e dizer Luiz, eu não tenho oportunidade de estudar Eu não tenho oportunidade de trabalhar Eu não tenho oportunidade de tomar um outro caminho pra minha vida Meu amigo Para com isso Que não faltam são bolsas pra curso técnico Pra curso nível superior Tá certo? Aí vem com essa conversa de que não tem outro caminho Porque se você escolhe entrar no mundo do crime Se você escolhe entrar pro mundo do tráfico O fim é claro, meu amigo Se você não for preso, você vai ser morto Uma hora ou outra As coisas vão acontecer na sua vida Uma hora ou outra Então deixa eu te dizer um negócio Escolhe o caminho do bem, meu parceiro Escolhe o caminho no qual você vai viver mais tempo Porque senão o fim vai ser esse aqui Abre aqui na minha tela, Gisele Deixa eu mostrar pro povo Olha só o que aconteceu A sua mãe, você acha que ela quer isso pra você? Eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, seus familiares Querem você estirado no chão Mas é de cansaço De tanto ralar, de trabalhar Eu tenho certeza que a vontade da sua mãe Do seu pai É que você chega em casa Deite no chão Mas de uma forma exausta De tanto trabalhar E não estirado no chão Depois de ter tomado nove tiros Depois de ser executado Porque estava envolvido com um gato de droga Pelo amor de Deus, meu amigo Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Porque se você entra nessa vida E depois você quer mudar É bom você procurar uma igreja É bom você procurar aí um pastor Porque a criminalidade ainda é respeito Mas se tu sai da prisão Fica passeando lindo, leve e solto Vai pro carnaval Você pode acabar pagando por aquilo que você fez no seu passado Então sua escolha é essa Sua escolha é essa Dez horas e dez minutos Vamos lá Uma família do bairro São Francisco Zona Centro Sul Pede ajuda pra localizar Um carro de modelo Gol cara chata Nós mostramos a reportagem ontem A Débora Martins foi fazer essa reportagem Se eu não me engano Eles estão desesperados Pra encontrar este veículo Porque usam este carro Pra levar o filho deles de sete meses Que tem paralisia cerebral Para o acompanhamento médico Então minha gente Vamos ajudar a localizar este carro É muito maior O valor não é só o valor ali De você ter um automóvel Não é um valor somente simbólico De você ter ali um carro Não É muito maior Eles utilizam pra meio de transporte Por conta da criança Deixa eu dizer uma coisa pra você Que roubou este carro aí Rapaz Você está cometendo um erro muito grave Você está cometendo um erro muito grave Porque você está tirando aí Praticamente você está dificultando O acesso à vida dessa criança O acesso à vida dessa criança O direito de ela viver Então meu parceiro Deixa eu te dar um conselho Onde quer que você esteja Seja na zona norte Seja na zona sul Na leste ou oeste de Manaus Abandone o carro Onde você estiver neste exato momento E devolve pra família Porque a justiça dos homens Podem até não te encontrar E te fazer pagar pelo que você está fazendo Mas a justiça de Deus Essa aí Não falha Essa não falha Então você que está aí do outro lado Se você tiver alguma informação Ligue pro 98443 Você vai falar diretamente com o dono do veículo E outra coisa Não utilize informação falsa Minha gente Por favor Não utilize informações falsas Tá certo? 10 e 12 Meu diretor Ainda tem informação por aqui? Deve ter né? Deve ter Já vamos pro comercial já? Rapaz Que situação Vem pra cá comigo então Olha só Pra cá no Facebook Então tá bom Vem pra cá Leote Comigo aqui Abre aqui na 2 Vamos acessar o Facebook Porque já tem gente ligada aqui conosco Vamos lá Programa Nota 1000 Quem está dizendo é a Raquel Leão Muito obrigado Minha querida João e Billy Macedo Bom dia O programa está de parabéns Está ótimo Um beijo Um abraço pra todos Ligado Oh rapaz Isso aí Muito obrigado Nilce Oliveira Bom dia Luiz Sou a Nilce do Redenção A população não aguenta mais esses assaltos Em transporte público Cadê o policiamento? Minha querida Nós estamos atrás também Olha o Gilmar Tô com saudade do Valdir Rocha Amanhã ele volta meu amigo Julie Lopes Bom dia Luiz Eu já daqui ligada no Namira Um grande abraço querida Muito obrigado pela sua participação Pela sua audiência Miriam Brasil Não está certo tirar a vida Mas a população está cansada De tantos assaltos Exatamente É o que a gente repete aqui Todos os dias Alúcia Queria saber também Quase não vemos a polícia na rua Moro próximo à delegacia Mas não vemos Deixa eu dizer uma coisa pra você Lúcia Existem delegacias que são Que são distritos integrados Na verdade Mas que também são ali Tá certo? Ah Como é que? Eu tô esquecido rapaz A cabeça não funciona mais direito Não funciona mais direito Como é que é Raquel? Me ajuda aí Eu esqueci mesmo Tô falando sério Esqueci mesmo Existem os distritos Que são a central de flagrante São centrais de flagrante Que funcionam 24 horas Mas a maioria Dos DIPs não funcionam Vão até as 5 horas da tarde Ali o trabalho Mas os distritos que são Que são de flagrante Esses sim funcionam 24 horas E você pode estar ligando Pode ter acesso ali Pra denunciar Fazer o seu horário Que você quiser Tá certo? Então Olha só Raifrão Leão Até quando tanta violência Só lamento Meu amigo Eu espero que a gente Possa chegar ao momento Em que a violência Possa não mais Continuar acontecendo Da maneira Como vem Acontecendo Aqui no Amazonas Aqui em Manaus Tá bom? Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Olha só No próximo bloco Na verdade No programa ainda de hoje Eu vou trazer pra você Uma reportagem especial Sobre o índice de violência No bairro da Compensa Nós estivemos conversando Com comerciantes Conversamos também Com o comandante Da oitava SICOM E você vai ficar sabendo Tudo que acontece Lá no bairro da Compensa Na zona oeste de Manaus Daqui a pouquinho Aqui no programa Na Mira São 10 horas e 15 minutos Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não sai daí